Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como baixar Resident Evil Revelations de graça Tá, isso mesmo, de graça, no Xbox 360 e Xbox One Tá, então vamos lá Bom pessoal, tem essa página aqui, ó, eu vou deixar o link dela na descrição, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nela? Ah, lembrando que tem outros jogos aqui gratuitamente, né? É, que vocês podem jogar aí no Xbox de vocês aí, caso vocês se interessem Tem aqui, ó, Fortnite, por exemplo, Destiny 2, o que mais, ó Apex Legends, são jogos que já são de graça, né? Ó, Brawlhalla E tem aqui Resident Evil Revelations, que é o que a gente vai mostrar aqui pra vocês, né? Tem aqui Warface, ó Paladins, Dauntless Warframe A King's Tale Final Fantasy XV Beleza, aqui daí tem os links, ó Lembrando que vou deixar essa página aqui, o link dela vai estar aí na descrição, tá? O que vocês vão fazer? Aí vocês vêm aqui no Resident Evil Revelations É o 2 Vamos ver aqui É o 2, tá É o que vocês vão fazer, ó Vocês vão entrar aqui, ó Essa daqui é a página já do Xbox, né? Como vocês podem ver no endereço aqui, é o marketplace.xbox.com Tá? Aí vocês vão aqui na opção comprar jogo, ó Vocês vão clicar em comprar, só que vocês não vão comprar Ele tá aqui, ó, grátis Vocês vão clicar aqui Vamos lá? Vamos clicar aqui Aí pessoal, vocês vão ser redirecionados aqui, né? Pra página Pra vocês colocarem a senha e o login e a senha Da... do... do Xbox de vocês, tá? Login e senha da Live Então vou colocar o meu aqui, tá? Beleza, acabei de colocar aqui E agora a gente vai clicar em entrar Pessoal, olha só É... informação importante aqui, pessoal Aqui Ele vai exibir aqui o número do cartão de crédito Vinculado na conta de vocês, tá? Eu... eu... ocultei aqui, né? Pra não mostrar as informações aqui, tá? Só que ele parece frio, ó Tá? Então não se preocupe que não vai ser carregado A... a compra no cartão de vocês Vocês podem até bloquear ele Digitalmente, tá? Bloquear Caso vocês estejam desconfiados Vocês podem deletar o cartão virtual Vocês podem colocar um cartão virtual Só pra... pra isso aqui Tá? Agora a gente vai clicar em confirmar, então Então tá aí, pessoal Ele parece que, ó Compra completa Só que ele não carrega no... no... no cartão de crédito, tá? Obrigado por comprar Resident Evil Revelations 2 Você agora é dono do Resident Evil Revelations 2 Para o Xbox 360 Seu jogo aparecerá em... na seção Meus jogos No seu Xbox 360 Quando o download estiver completo Se esse produto é parte É... do Xbox One Que é o programa de retrocompatibilidade Ele vai aparecer Na seção pronta Para instalar De... seus jogos E apps No seu... Xbox One Quando estiver disponível Então tá aí, pessoal Tá? Jogável em... no 360 E também no One Beleza? Espero ter gostado desse vídeo Se você gostou De seu gostei Se inscreva Se estiver aqui pela primeira vez Vamos ficando por aqui Até o próximo Beijo do nego E aí E aí